Pra você que tava esperando as ofertas da Carnobri, chegou a hora, hoje um pouco diferente, fala Lucão! E aí, Thiagão, tudo bom? Primeira vez ele gravando. Primeira vez aqui. Tá pronto? Tá pronto, na graça, decorei tudo, tudo certinho. Deixa eu ver se você decorou. Na loja tem carro 2023? 2023, temos esse pulso e lançamento, um carro completinho com apenas 18 mil km rodado, Thiago. Pessoal quer saber o preço, fala o preço, Lucão! Esse carro tá na promoção do Dia das Mulheres, de R$ 93,900 por apenas R$ 92,900. Mas a pergunta que não quer calar, promoção do Dia das Mulheres, mas eu, Thiago, quero comprar o preço, é o mesmo? Não, o mesmo pra você também. Ah, então beleza, gente, bacana demais. Vem mulher, vem todo mundo comprar, porque é um pulso. 2023, gente, com preço excelente, HB20 tem ou não? HB20 temos sim, o queridinho, HB20S Plus, completinho, roda de liga leve, seta no retrovisor, farol de milha, um carro impecável, de R$ 52,900, Thiago, por apenas R$ 51,900. Mas as mulheres estão esperando, você falou que tem um carro com uma promoção mega especial do mês das mulheres. Que carro que é esse, hein? É o queridinho, o Fox Rock in Rio 2014, Thiagão. Um carro completo, roda de liga leve, seta no retrovisor e farol de milha. Estamos com uma promoção de R$ 1.000,00 esse mês das mulheres, Thiago. E o preço dele, qual que é? De R$ 47,900 por apenas R$ 46,900. Então vai, ô, 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 o Rock in Rio, porque aqui é sempre na graça.